Graças e paz, irmãos, feliz ano novo, é a primeira vez que eu estou aqui este ano, por isso, feliz ano novo. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Lucas capítulo 24. Vamos ler o que está escrito desde o versículo 44, Lucas capítulo 24, versículo 44, onde está escrito assim, A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhos destas coisas. Eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para a Betânia e erguendo as mãos o abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Amém. Meus irmãos, se algum entre vós soubesse que daqui a dez minutos vai morrer, qual seria a sua última preocupação a respeito dos seus amados que vão ficar? Filhos, cônjuge, qual seria a sua preocupação? Talvez as contas, as senhas das contas, ou documentos, não sei. Mas uma coisa nós sabemos, entre tantas coisas a respeito de Jesus, a grande preocupação, ou a grande meta de Jesus, na hora que ele sabia que ia saindo desta terra, ele se preocupou só, Espírito Santo. Foi a última menção dele. Nós vemos o empenho de Jesus a respeito do Espírito Santo, só no Evangelho de João, ele dá doze aulas sobre o Espírito. E agora, na hora que ele completa o seu ministério na terra, na hora em que ele está voltando para o Pai, última menção, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa de meu Pai. Às vezes, nós não damos atenção a certos momentos na terra. Aos momentos mais importantes de Deus com o homem, nós não damos importância, como foi o momento em que Jesus nasceu. O momento em que Jesus nasceu, a cidade dormia. E Jesus estava nascendo. A promessa que Deus havia feito a Eva, lá no Éden, estava se cumprindo. Belém dormia. Assim também, este é o grande momento. É a última etapa do trabalho de Deus com os homens. O Espírito Santo vai descer. E para isso, é preciso que Jesus suba para ser glorificado nos céus. Por que é tão importante que Ele venha para começar o grande momento na terra chamado igreja? Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes, nós nos perguntamos assim, gente, por que é que quando nós lemos atos dos apóstolos, nós vemos tantas coisas maravilhosas acontecerem? Pedro, Paulo, ressuscitando pessoas. Tantas coisas lindas. Para onde é que foi isso tudo? Que igreja é essa hoje? Uma igreja indiferente. Uma igreja parada. Não tem nada acontecendo. Queremos ver alguma coisa nova. Nada acontece. Nossos cultos são iguais. Tem 15 dias que eu estava em Luanda, numa igreja, pregando um congresso de mulheres. Gente, eu vi aquela multidão. Uma igreja bem maior do que essa, sim. Aquela mulherada entrada dançando, dançando, dançando. Um culto animado. Tem hora para começar, não tem hora para terminar. E eu disse aí, ó, que coisa diferente. Mas, no fundo, é tudo igual. É tudo igual aqui. Nós só somos mais comportadinhos. Só isso. Por quê? O que está acontecendo hoje? Por que as coisas já não acontecem com aquela fluência da igreja primitiva? Vamos olhar o que a Bíblia diz a respeito disso. Lá no início, no Gênesis, você lê assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Meus irmãos, pense nessa narrativa. A terra era sem forma, amorfa, vazia. Trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face do... O quê? O que é isso? O Espírito de Deus se movia, não acontecia nada, nada, nada. Por quanto tempo? Não sabíamos. O Espírito Santo cobrindo um caos, ali era o caos, até que um dia Deus vem ali, o Pai, e diz assim, haja, haja a luz, meus irmãos. Quando vem esta palavra, quando vem o verbo da boca de Deus, coberto pelo Espírito, houve uma explosão, o caos foi embora, o cosmos começou, vida, porque a palavra coberta pelo Espírito. Puxa vida, ninguém diz nada, não preguei direito. Pense, vou repetir, que o Espírito Santo estava cobrindo, nada acontecia, quando vem a palavra de Deus, a palavra coberta pelo Espírito, houve uma explosão, vida. O cosmos começou, começou a criação, como? Numa equação, palavra de Deus, mas Espírito, é igual a vida, é igual a vida. você vai andar a Bíblia todinha, com essa equação, o tempo todo, você vai ver Espírito, mais palavra, é igual a vida. Vamos levar isso para o Novo Testamento. Tinha lá uma virgem, o ventre dela era sem forma, era vazio, tinha nada ali, era o ventre de Maria. O anjo Gabriel chegou lá e disse para ela assim, terás um filho, a palavra caiu no ventre dela, terás um filho, ela disse, como? Se eu não conheço o varão, como é que eu vou ter um filho, se eu não tenho relações com homem nenhum? O anjo disse para ela, fácil, a palavra já caiu no teu ventre e agora o Espírito Santo te cobrirá e o ente que de te nascer será chamado filho do Altíssimo. Que tal? Ela pensou um pouquinho e disse assim, tudo bem, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, o Espírito Santo cobriu Jesus, porque palavra coberta pelo Espírito, resultado, vida. Lá no início, o Espírito cobriu a palavra vida, criação, aqui no ventre de Maria, palavra coberta pelo Espírito igual vida, Jesus. Quando? Jesus gastou tanto, tanto tempo aqui pregando para os seus discípulos. Ele pregava, Ele ensinava. você já imaginou o que é estudar a palavra com o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus visível, Deus palpável, Deus possível. Ele ministrando a palavra para aqueles discípulos, Ele ministrou durante três anos e um pouco. Quando Ele subiu, aqueles discípulos estavam encharcados da palavra de Deus, encharcados. Eles sabiam a palavra, eles estudavam a palavra, eles sabiam. Você lembra, no dia de Pentecostes, Pedro, um pescador, ele citou a profecia de Joel de cor. Ele sabia de cor. Ele não era um rabino, ele era um pescador. Ele disse ao que está escrito no livro do apóstolo, desculpe, do profeta Joel, e acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Ele foi citando Joel, ele não disse assim, João, vê aí se você encontra o livro do profeta Joel. Não sabia de cor. Eu conheço muitos pastores que não sabem, pois o pescador Pedro sabia, também pudera, estudando com o próprio Deus, aqueles homens sabiam a palavra. Pergunta para nós, para que que eles serviram. Durante os três anos que estavam com Jesus, não serviram para nada. Atrapalhados, briguentos, um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado malco, coitado de malco, se não é Jesus. Nada. E Jesus simplesmente diz para eles, rir, fazeis discípulos de todas as nações, mas agora não, permanecei na cidade até que do alto sejam vestidos de poder. O que Jesus estava dizendo para eles, vocês têm toda a palavra, mas vocês ainda não têm o espírito. A palavra sozinha não vai operar num processo chamado igreja. No antigo testamento foi só palavra. O Espírito Santo não vinha para ficar na terra, mas agora vai começar um novo momento na terra. Deus está chamando um povo novo na terra, uma noiva, um povo cheio do Espírito, Deus vai vir habitar na terra, pelo seu Espírito, é um momento novo. Esses discípulos tinham toda a palavra, quando Jesus Cristo os levou para Betânia, chegaram lá, enquanto Jesus os abençoava, eles notaram que Jesus ia sendo sugado da terra, ele ia sendo elevado da terra, foram, ficaram olhando, veio uma nuvem, encobriu os pés de Jesus, pois eles continuaram olhando, dois anjos vieram, varões galileus, porque estás aí a contemplar as alturas, este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado voltará, assim como o viste subir, acordaram, desceram para Jerusalém, a Bíblia diz, está escrito, que eles foram se trancar, eles foram fechar, ficar numa sala fechada, a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus, uma opção de homens, viu, com medo dos judeus, tudo jóia, ficaram lá, portas e janelas fechadas, aqueles homens tinham toda a palavra, ministrada pelo próprio Deus Jesus Cristo, dia de Pentecostes, ei, 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 eles ouviram um som do céu, como de um vento impetuoso que veio, encheu toda a casa, vieram línguas de fogos, posaram cada uma sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo, quem chegou? O Espírito Santo, sobre o que? A palavra que eles já tinham, agora vem o Espírito sobre a palavra, o que foi que aconteceu? explosão de vida, explosão, aqueles homens começaram, abriram a boca, falando das maravilhas de Deus, em diversas línguas, abriram as portas, saíram falando as maravilhas de Deus, nunca mais se fecharam, nunca mais tiveram medo, porque agora eles tinham vida, porque eles tinham o Espírito e a palavra, vocês entenderam? O Espírito mais a palavra, um dia Jesus Cristo teve um encontro com uma mulher que nós conhecemos tanto, mas nós a chamamos de mulher samaritana, não sabemos o nome dela, eu particularmente acho que essa mulher era bonita, porque ela estava no sexto marido, se fosse um tribofú, não ia arranjar tanto, não é, não é, tinha que ser uma mulher bonita, tudo bem, e Jesus Cristo tinha que ir para Galileia, passou em Samaria, aproveitou, passou numa aldeiazinha, onde havia o poço de Sicar, meio dia, ficou lá perto do poço, mandou seus discípulos fazerem um supermercado, nisso vem esta mulher, eu não vou pregar sobre a mulher samaritana, mas vai começar uma conversa estranha, porque é uma conversa paralela, Jesus Cristo fala de uma fonte, a mulher fala de um poço, a mulher não sai do poço, e ele não sai da fonte, e aí o negócio começa a ficar paralelo, eu só sei que chega uma hora, que ela resolve provar para ele, que ele estava doido, e ela diz para ele, então está bom, você me pede água, e diz que tem água, homem, você não tem com que tirar água do poço, e ele diz para ela, quem beber dessa água tornará ter sede, mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna, mulher diz, esse judeu, então está bom, me dá, me dá dessa tua água aí, que eu não venho mais aqui, busquei, ele disse para ela, eu dou, mas vai chamar teu marido, eu não devia nem estar conversando com você sozinho aqui, mas eu ainda vou dar água para o moleque sozinha, vai chamar seu marido, ela disse, não tenho marido, ele disse, agora, assim acertou, você disse uma grande verdade, não tenho marido, porque cinco, tu já tiveste, este com quem vives, ainda não é o teu marido, viu meu irmão, para você que diz, quem bem vive casado é, eu não estou lhe dizendo nada, é Jesus que disse, a culpa é dele, eu só estou repetindo, já tiveste cinco, e este com quem estás, o sexto, ainda não é o teu marido, viu, que dá para viver, dizendo que é marido, sem ser, se você não gostou do posicionamento, reclame com o senhor Jesus, este com quem vives, ainda não é o teu marido, a mulher se interessou, eu vejo que tu és profeta, aí ela mudou o assunto para assuntos espirituais, nossos pais adoram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que em Jerusalém que deve adorar, onde é o lugar da adoração, e Jesus diz para ela, mulher, não é onde adorar, é como adorar, não é no monte, mulher, também não é em Jerusalém, é em Espírito e em verdade, Gênesis 1, olha o Espírito e a verdade, a verdade é a palavra, olha o Espírito com a palavra, você entendeu? Chega no versículo 23, olha aí, João 4, 23, ele diz para ela, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores, aleluia, você viu? Viu? Ah, adoradores adoradores que o Pai procura e se o Pai procura é porque ele sabe que vai encontrar, em Espírito e em verdade, tem pessoas que acham que para adorar aqui tem que ter um lindo violino, ou uma flauta doce, ou uma transversa bem trocada, uma harpa, que isso meu irmão, todo ser que respira ouve, harpa não respira, violino não respira, flauta não respira, a adoração é em Espírito e em palavra, porque a palavra é verdade, é a verdade, olhe, começa o momento, quando o Espírito Santo vem, em que vai ser possível o Pai encontrar na terra os verdadeiros adoradores, você e eu e todos nós, porque nós temos o Espírito e temos a palavra, então tivemos três exemplos de como Espírito mais palavra é igual explosão de vida, vamos ver uma coisa, no dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você proclamou Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, neste dia, você é feito filho de Deus, seu nome é escrito, é registrado no livro da vida do Cordeiro, você recebe o Espírito Santo, sim, isso não depende de você querer o Espírito, isso não depende de você merecer o Espírito, depende de você se render a Jesus, tá, você crê, você crê, eu vou parar cinco minutos para falar sobre esta fé, um homem chamou, irmão, preciso falar com a senhora, e eu vi que o assunto era sério, deixei, todo mundo queria tirar foto, tiramos as fotos, depois eu fui para ele e disse, meu irmão, em que que eu posso lhe ajudar? Irmão, ele estava muito tenso, irmão, o que que eu posso fazer para ter o Espírito Santo? eu disse, meu irmão, eu posso pregar a palavra da verdade agora para você, se você crê, você se crente a Jesus Cristo, tudo pronto, não, irmão, também não é assim, isso tudo eu já fiz, você é crente há dez anos, eu disse, meu filho, você é crente, e você não, como que você não tem Espírito Santo? tem, não, irmão, eu disse, tem sim, não, eu não tenho, irmão, e aí o que é que você faz? eu dizendo que omitiu o Espírito, ele dizendo, não, não tenho, eu disse para ele, meu irmão, o problema é o seguinte, expliquei tudo para ele direitinho, ele olhou para mim, bem dentro do meu rosto, e disse, irmão, uma pessoa que tem o Espírito Santo, não pode ter os pensamentos que eu que eu tenho, minha irmã, a senhora sabe, os meus desejos ruins que eu tenho, eu digo, nem, os meus maus pensamentos, irmã, são coisas horríveis, e agora? eu disse para ele, meu irmão, você tem certeza que você de todo o coração já confessou Jesus como o único que você tem, irmão, eu disse, você diz que tem dez anos que você é crente, eu disse, irmão, então preste atenção, quando você ainda não era filho de Deus, sua mulher vinha na igreja com seus filhos e sua sogra, você, por trás dela, pegava a secretária do seu vizinho durante a semana, e ia para o chiqueiro com ela, porque motel é chiqueiro, lugar de porco, quando você saía de lá, você se sentia um herói, viu como eu sou legal, viu como eu sou esperto, como o carioca diz, esperto, viu como eu sou inteligente, eu sei fazer as coisas, ninguém descobre, eu chego em casa, minha mulher vende beijinhos, ninguém descobre o que eu faço porque eu sou o tal, você fazia isso se sentia um herói, depois que você se rendeu a Jesus Cristo, você foi de novo com a sua secretária, e você foi para o chiqueiro para ver como ia ser, e foi, você foi vitorioso, você saiu de lá, você era o homem mais importante da terra, viu, como eu sou bacana, minha mulher não descobre, minha sogra não descobre, ninguém descobre, porque eu sei como fazer essas coisas, isso não tem nada a ver com família, eu sou homem, depois de dois meses você foi fazer de novo, e você saiu de lá, sua mulher não descobriu, ninguém descobriu, só que você já não se sentia um herói, você se sentia um perdedor, você se sentia um covarde, um traidor, sua mulher não ficou sabendo, ninguém, mas você se sentia cada vez pior, sabe porquê que até agora você se sente sujo, imundo, sabe porquê? Porque tem uma pessoa santa dentro de você, que não lhe acusa, mas lhe diz, olha, fulano, você tem dono, você tem um proprietário, ele pagou o seu preço com a própria vida dele, ele lhe ama e lhe fez filho de Deus, porque você ainda continua nessa vida, não é para isso que ele lhe salvou, você está esbofeteando o filho de Deus, é isso que ele está dizendo, é por isso que você se sente essa pessoa péssima, é exatamente porque você tem o Espírito Santo, ele só sabe, como é, quem foi que lhe contou a minha vida, eu disse, ele também, não é fujiqueiro, mas, eu não sabia que você tinha feito isso tudo, eu só estava dando um exemplo, o Espírito que foi dado a você pelo seu Pai do céu, ele é acima de tudo e inteiramente o Espírito Santo e ele é o Deus na sua vida, você tem que crer, você é pecador, é, você merece o Espírito Santo, não, você é digno, não, você deixa de ser pecador quando você é filho de Deus, não, mas, você tem que crer, no capítulo dois, do livro da carta de Tiago, Tiago escreve para os irmãos da dispersão, ele detecta e aponta para nós três tipos de fé, a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica, a fé morta, ele diz, é aquela que a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, se o seu irmão, você sabe que ele está com fome, ele vem a você e você o despede com fome e você não dá a ele o alimento, a sua fé é morta, porque você sabe que ele precisa e você sabe que Deus se agrada que você estenda a mão, mas você não faz, então a sua fé não prestou para nada, ela não foi visível nas suas ações, isso é sua fé morta, porque ela não produz louvores para Deus, a fé demoníaca, no capítulo 4, quando nós lemos o evangelho de Marcos, no capítulo 1 nós vamos ver demônios testificando de Jesus uma coisa assim terrível, a gente vê que pessoas piores do que demônios, ele diz assim, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi Jesus ensinar na sinagoga, maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo o qual bradou que temos nós contigo Jesus Nazareno vieste para perder-nos bem sei quem és o santo de Deus mas Jesus o repreendeu dizendo cala-te e sai deste homem você está vendo isso está mostrando que os demônios não são ateus que eles sabem quem é Jesus eles sabem que Jesus é filho de Deus você lembra naquela situação do gadareno quando o homem veio de longe que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo conjuro-te por Deus que não me atormentes os demônios sabem perfeitamente quem é Jesus então saber quem é Jesus saber que ele é filho de Deus não é a fé que salva o o próprio Tiago no capítulo 2 ele estava escrevendo para judeus cristãos e os judeus toda manhã levantam a mão acima da cabeça e dizem ouve ao Israel o senhor teu Deus é o um só Deus então Tiago pergunta para eles crees tu que Deus é um só faze bem os demônios também creem e se tremem todos então saber que Deus é um só saber que Jesus é o filho de Deus que Jesus é santo os demônios creem isso então isso daí não é a fé que salva qual é a fé que salva é a fé dinâmica e aqui em Tiago 2 ele cita dois exemplos ele cita a fé de Abraão e a fé de Raabe por quê? a fé na palavra de Deus significa a segurança naquele que deu a palavra porque se você me promete uma coisa eu vou crer no que você diz a depender do seu caráter e quando nós não cremos no que Deus diz nós estamos dizendo a ele que ele é moleque que ele não cumpre as suas promessas então a fé dinâmica é aquela que me leva a fazer aquilo que Deus mandou sem que me preocupe com as consequências foi o que aconteceu com Abraão quando foi sacrificar o filho dele num dos montes na terra de Moriá ele foi no meio do caminho Isaac diz pra ele papai eu tenho a lenha o senhor tem o cutelo mas e o cordeiro onde está o cordeiro para o holocausto como vamos sacrificar sem cordeiro Abraão diz pra ele Jeová Jirei mas antes capítulo 22 de Gênesis no versículo 5 quando Abraão viu o monte ele disse pros seus servos ficai aqui com o jumento eu e o menino subiremos e havendo adorado voltaremos o que é isso Abraão você não vai sacrificar seu filho lá eu vou então como você diz voltaremos ahá segredo esse Deus que me mandou sacrificar ele já me diz em Isaac será chamada a tua descendência e como Isaac nunca teve um filho lógico eu posso matar Isaac 50 milhões de vezes e Deus não o deixará ficar morto está vendo você entendeu eu posso ir porque ele já falou eu creio na palavra dele está vendo é isso é isso esta é a fé que ele quer de nós eu faço aquilo que ele mandou as consequências não são da minha conta a consequência não é da minha conta foi Deus que mandou fazer foi você já pensou Noé construindo um navio em pleno deserto quantas vezes as pessoas perguntaram Noé mas o que é isso você é doido você está construindo um navio como você vai levar lá para o golfe não sei então o que você está fazendo Deus mandou mas como é que Deus manda pergunta aí você não perguntou não é da minha conta ele mandou fazer eu estou fazendo ele não me disse como é que vai levar para lá quando Deus diz para Josué Josué prepara-te dispõe-te daqui a três dias vai atravessar esse Jordão com Israel ele podia ter dito é mas cadê os barcos era o lugar mais caudaloso eles estavam aqui em Moab a terra prometida estava do outro lado e o Jordão estava aqui que era uma maravilha quando Josué anunciou você já pensou quantas pessoas você está doido Moisés que era um príncipe egípcio que estudou tudo que falava com Deus face a face que estendeu a mão sobre o mar o mar se abriu que levantava a mão em Ravidim e Israel ganhava na guerra e ele ficou 40 anos nunca atravessamos como é que você agora um escravo que amassava barco no Egito você vai nos botar do lado de lá cria juízo ele disse Deus falou cadê os barcos não sei todo mundo aqui Deus disse para ele disse para o sacerdote mas quando o sacerdote botou o pé no rio o rio partiu se amontoou do lado de cá todo mundo passou cadê precisa outra coisa se Deus diz quando Deus diz está feito esta é a fé você é pecador sim você é pecador sim se Deus resolves mandar o Espírito só para que era santo não ia ter espírito para ninguém porque a Bíblia diz todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus o que eu quero que você firme no seu coração hoje meu irmão é o seguinte você já se rendeu ao Senhor Jesus de todo coração se não fez isso vamos fazer agora vamos fazer agora porque o que eu vou dizer agora é importantíssimo então se você já se rendeu o Espírito Santo está em você com seus maus pensamentos seus maus desejos toda a sua safadeza e a minha também cada um na sua luta então então por que que não está acontecendo na sua vida o que aconteceu na vida de Pedro de João de Paulo dessa gente boa se você tem o Espírito está faltando a palavra porque na hora que você bota a palavra para dentro vai haver uma explosão você já tem o Espírito cadê a palavra para que haja transfiguração em você agora não é mais culpa de Deus ele já deu tudo Jesus disse não tem mais pequenino rebanho a vosso pai aprove dar-vos o seu reino ele já deu o reino já deu o filho já deu o Espírito que mais a gente quer que mais precisamos da palavra quanto de palavra você tem posto na sua vida eu mando eu quero que você construa uma casa para mim eu digo está aqui o cimento cadê o ferro cadê a brita cadê a reia não tem o material como que vai construir para que você seja um filho de Deus cada dia mais parecido com Jesus você precisa da palavra porque o Espírito já lhe foi dado porque que cada vez tem menos a palavra porque hoje a igreja está tão indiferente a igreja é uma noiva indiferente a igreja é uma noiva que não dá para entender uma noiva que não tem prazer de namorar eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que já foram noivas ou para aqueles que ainda estão noivos gente eu estou com 80 anos praticamente eu não conheço um período mais lindo da minha vida do que o período quando eu estava noiva em época boa coisa linda a gente treme quando ouve a voz dele não é? mulherada estou falando com vocês não tem uma presença mais importante ele não precisa nem falar ele só precisa chegar você fica em êxtase não é? eu ainda tenho está pensando o que? estou viúva há quase 40 anos mas eu ainda guardo as cartas não tem uma letra mais linda umas frases mais preciosas eu sei de qual tá? você fica contando as horas para o encontro você se arruma toda você muda o jeito de andar de vestir de sorrir você sonha acorda de noite ei coisa não é? pastor Wander essas noivas daqui sofrem de amnésia coitados desses homens como é que você conseguiu levá-los para o altar sem poesia a igreja é uma noiva indiferente não tem prazer de ficar a sós com o noivo não ora se você não tem prazer de ficar com ele 15 minutos diários como você quer passar a eternidade com ele como? de que jeito você não aguenta? como? porque nós sofremos de uma praga chamada espírito de Jezabel o espírito que silenciou a palavra de Deus no antigo testamento aquela princesa que matou matar os profetas para que o povo não ouvisse a palavra de Deus porque não ouvindo a palavra de Deus eles iriam pra Baal a mesma coisa está acontecendo hoje nós temos tempo pra tudo e não gastamos tempo com a palavra de Deus resultado o espírito já está em você meu irmão mas cadê a palavra pra que haja explosão de vida pra que haja crescimento pra que haja produção pra que você seja uma pessoa queimando em chamas de amor por Cristo precisa a palavra eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai a promessa do pai entre tantas promessas o espírito santo é a promessa para a igreja esse espírito que veio pra nós e que está dentro de nós ansiando pela palavra pra que ele possa nos transfigurar em filhos de Deus como Jesus se você quer realmente meu irmão ser um filho de Deus como Jesus você já tem o espírito ele foi dado a você agora gaste cinco minutos por dia botando a palavra pra dentro devagar repetindo 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 vá e vá crescendo para que haja explosão de vida porque o espírito com a palavra dá a grande explosão que Deus está esperando em nós amém que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós amém que Deus nos abençoe